você está no pote a boca no trompone. Agora são oito e quarenta e três, um assunto que eu demandaria muito tempo pra analisar, mas a gente tem que ser de forma muito rápida e muito coesa. Eu, ontem, o Podemos de Balneário e Camuri, o prefeito do prefeito Fabrício Oliveira, eh do Nilson Bittencourt, convocou a imprensa pra uma coletiva. Nessa coletiva falaram o que? Mostraram até um, como é que é um quadro dizendo sobre a real eh situação, o que a prefeitura de Balneário e Camuri, o prefeito Fabrício Oliveira em particular, estaria sendo alvo de pesadas, pesados ataques através da imprensa, eh da imprensa, né? Que eu digo não imprensa oficial, né? Mas que de alguns eh alguns sites que temos aqui em Balneário e Camuriú e que por trás dessa história estaria o ex-prefeito Edson Renato Dias, o periquito. Eu me surpreendi, né? Mas o periquito não tá fazendo uma série de atividades, inclusive na área comercial e tá tendo tempo ainda pra fazer e divulgar fake news. Periquito, bom dia! Bom dia, Elias, bom dia a toda comunidade, realmente, eh como é que é? Tem muita coisa ainda que a gente vai ver essa vida, né? A gente espera que o que uma administração pública eh se reúna, eh se organize, eh e pra apresentar propostas, né? Não, vamos entregar trezentas mil máscaras aí que foi prometida, atrasado, mas vamos entregar, vamos fazer os testes em massa aí do povo, eh fazer o isolamento de quem de quem tá tá com com a doença que tá contaminado, né? Vamos abrir mais leitos de UTI, não, mas não foi pra isso que se reuniram, no nome de Deus, não foi pra isso, foi pra falar mal de mim. Já é a segunda vez, Elias, esse ano, já fizeram uma uma ação contra mim, que eu tô me defendendo na justiça, também absurda, patética também, né? De cunha eleitoral, feito pela mesma equipe, pelo mesmo partido, pelo mesmo advogado, que inclusive trabalhou pra mim, né? Trabalhava no meu governo. governo, eh, eh, eles têm um problema, eles não sabem, eles só sabem bater e perseguir, eles não sabem apanhar. E as críticas pesadas que você disse, né? Que querem, eh, fizeram todo um, né? Uma, uma, uma apresentação lá, Hollywoodiana, fizeram um banner como se eu fosse o cabeça de tudo, isso ali já começa a fake news deles, né? E o governo que é fake, se tem uma coisa que é fake nessa cidade, é o governo deles, né? Que até agora ainda não mostrou pra que que veio, né? Que é um, que é um governo perseguidor, que é um governo, eh, que, que o que o pessoal aí tá divulgando nas mídias sociais realmente é pesado, você tem razão quando você fala que é pesado, que são as promessas de campanhas que eles fizeram e não realizaram, é muito pesado, é muita coisa. É aplicativo de ônibus que ia ter que não tem, é agendamento de consulta, é pela internet que não tem, é construções que iam ser aprovadas por meio digital que não foram, né? É, é, é muito, muito fake news mesmo, é, é muita coisa que eles falaram, é colégio integral que ia ter duas mil vagas que não tem até hoje, uma sala de aula construída e eles não querem que ninguém fale o que eles prometeram, né? Prefeito e vice de forma deliberada que me parece até ser um estelionato eleitoral, eu não tenho problema, pode gravar tudo que eu tô falando e pode me processar, né? Eu não tenho participação nenhuma com fake news, eu não faço fake news, tudo que eu falo eu assino, eu sou uma pessoa que, eh, topo o bom debate, sempre enfrentei, já enfrentei há mais de vinte anos e não é pra, pra esse pessoal aí que tá em cima de mentira, de desculpinha aí que eu vou me encolher, né? Sim, eu acho até que não devia ter eleição esse ano, sabe de Elias? Mas se tiver, eu tô prontinho pra disputar e quero ir pro debate, quero ver eles me enfrentarem no debate, que eu tenho muita coisa pra falar e digo tudo que eu falar, eu provo, né? Porque o governo deles realmente é um governo fake, é um governo de mentira, é um governo que usa o dinheiro público e o servidor público pra se defender e usa o dinheiro público pra pagar esses sites aí de internet, desses formadorzinho de opinião, pra ficar o dia inteiro falando besteira e e tentando botar na cabeça das pessoas a a mentira deles, a ou desculpa, a verdade deles, né? Que eles têm muita verdade com eles. É um governo que pega um fiscal de postura e e dentro de cinquenta fiscais, somente ele não tem o contrato renovado, só um. Não tem qualquer tipo de motivo, não vou dizer o nome do fiscal aqui porque não sou advogado dele, não quero me lindrar, tiro o rapaz do serviço no momento de pandemia, né? Por quê? Porque o rapaz fazia comentários nas páginas sociais, é um governo que reprende o guarda municipal na praça Samandaré porque ele eh curtiu a a a postagem do opositor, eles vivem dentro de uma bolha e nós temos que estourar essa bolha por bem da cidade, a cidade tem que voltar a acontecer, é um governo noelias, que o o próprio prefeito eh eh de forma administrativa, civil e criminal, investiu diversas vezes contra a economia da cidade. Então é esse governo que a gente não concorda, esse governo que a gente combate, que quando a gente combate eles fazem essas essas pirotecnias, né? Perfeito. Olha. Tentando se passar por vítima, né? Que é o que eles aprenderam lá dentro da igreja do pastor que comanda ele, né? Perfeito. O o o o o Piriquito, vamos fazer o seguinte, é obviamente, se você em sendo pré-candidato, nós vamos organizar aqui, vamos ouvir todos os pré-candidatos no devido momento, a gente tá com o tempo já meio estourado aqui, mas de qualquer forma, agradeço você que tá cedinho já respondendo pra gente essa questão que eu também confesso que fiquei muito, muito, muito preocupado, queria ter, queria a resposta e consegui. Obrigado, Piriquito. Eu te eu te agradeço, Elias, e vai acontecer o mesmo que aconteceu no caso do Arthur Miranda, né? Vão perder de novo na justiça pra aprender a trabalhar e vão perder eleição também porque nós precisamos trabalhar e botar a cidade pra frente. Um abraço. Um abraço. Bote a boca no trombone.